Dor, formigamento, sensação de agulhada, sensação de queimação, um negócio esquisito na cabeça. Você já sentiu isso? E por que que como psiquiatra a gente vai falar hoje sobre um sintoma do couro cabeludo? Bom, se você sente isso, fica nesse vídeo até o final. Se é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra. E eu gostaria de convidar você a clicar no botão vermelho, ativar aí o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Tricodinha. Esse é o nome que damos a dor no couro cabeludo. Mas que também pode acontecer com essas outras sensações que eu caracterizei pra vocês no início do vídeo. Pontada, sensação de queimação, formigamento, um negócio esquisito na cabeça. E isso não necessariamente acontece de forma espontânea. Você pode perceber isso quando vai usar um chapéu, quando prende o cabelo, quando vai pentear, ou quando alguém vai fazer uma massagem, um cafuné ali. E ao invés de ser prazeroso, você tem incômodo, tem dor. Gente, onde há dor, há inflamação. Onde há dor, é preciso que se investigue a causa da dor. Mas por que que esse canal de saúde mental está falando hoje sobre um quadro que é especificamente cuidado pelos meus colegas da dermatologia? Porque a gente já sabe que tricodinha é um sintoma que está muito relacionado a quadros de ansiedade e depressão. Nos trabalhos sobre isso, inclusive da sociedade de dermatologia, os trabalhos nos congressos de dermatologia, relacionam estatisticamente a quantidade de pacientes com o sintoma a pacientes que também têm quadros depressivos e ansiosos. Inclusive, aqui abaixo do vídeo, eu vou linkar três trabalhos pra quem interessar. E aí, a gente precisa pensar sobre isso. Por que? Onde tem dor, tem inflamação. Então, o que de fato está acontecendo no corpo dessa pessoa que faz com que ela tenha esse sintoma no couro cabeludo? Bom, preciso ressaltar que a primeira coisa é se excluir uma causa diretamente dermatológica. O dermato tem que ir lá, olhar, ver se tem alguma questão de fato pra ser biopsiada ou que ele olha ali e já sabe o que que é. Eles são bem experientes nisso. Mas muitas vezes não tem. Muitas vezes não é evidente. Observa-se que não há nenhum diagnóstico dermatológico típico ali, mas que o paciente é extremamente ansioso ou tem componentes de um quadro depressivo. E aí, a gente entra naqueles conceitos que eu já falei pra vocês, que a gente já entende que quadros ansiosos e quadros depressivos são quadros inflamatórios. E um couro cabeludo dolorido, com essas sensações todas, ele tem um aumento de substâncias inflamatórias. E a principal substância que aumenta em quem tem esse tipo de dor é a substância P. A substância P é liberada aí nos terminais neuronais, né? A gente tem bilhões de neurônios no corpo e alguns terminais desses neurônios terminam aqui, na derme, aqui abaixo da sua pele e em todas essas estruturas que cobrem, né? O nosso crânio aqui, tudo aqui de onde sai o cabelo. E quando tem grande quantidade de substância P, você tem aumento da dor. Por quê? Porque se tem grande quantidade de substância P, você também tem uma ativação de uma cascata do que a gente chama de citocinas inflamatórias. Quanto mais citocinas inflamatórias, maior o processo de inflamação da região e mais dor a pessoa tem. E, portanto, se justifica o sintoma. Em quadros depressivos e em quadros ansiosos, a gente sabe que o paciente tem um aumento de citocinas inflamatórias. E isso é no corpo inteiro, não é só no couro cabeludo. Por isso que a gente fala aqui nesse canal de alimentação, de coisas que diminuem o processo inflamatório, de meditação, de coisas que interferem nessas cascatas que deixam o corpo inflamado. Como, por exemplo, o que inflama o intestino. Se a gente fala de corpo inteiro, quando a gente está falando de saúde mental, que é a principal mensagem que eu sempre quero passar para vocês em todos os vídeos. Se estamos falando de corpo todo, como não falar do couro cabeludo em toda essa cascata inflamatória? E aí, você precisa ser o seu agente de desinflamação. Em quadros assim, quero enfatizar que precisa excluir causa tipicamente dermatológica. Não tendo, temos que pensar em tudo aquilo que gera desinflamação. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é aumentar o consumo de água. O aumento do consumo de água vai ajudar nesse tipo de situação e em todo o processo inflamatório em qualquer situação. Parece uma recomendação, nossa, que recomendação boba. Eu sei que eu preciso aumentar o consumo de água, mas muita gente só aumenta quando entende a real necessidade e o real papel da água na redução de inflamação. A segunda coisa é redução significativa do consumo de açúcar. Isso a gente já falou em outros vídeos de alimentação relacionada a quadros psiquiátricos, mas eu falo de novo. Redução do consumo de açúcar é extremamente importante para redução de processo inflamatório. Terceira coisa, consumo de substâncias importantes para desinflamação como ômega 3. Uma outra gordura boa é óleo de borragem, também dois que atuam na cascata inflamatória. Um nutriente que eu gosto muito em desinflamação é a cúrcuma, que tem dentro dela os curcuminoides, que são extremamente interessantes quando nós estamos falando de desinflamação corporal. Outra coisa, o consumo de chá de alecrim é um ótimo chá, inclusive em quadros ansiosos e também em processos inflamatórios. Então são dicas interessantes, orientações que são simples e que nós podemos aumentar e melhorar em termos de estilo de vida e de agregar tudo isso aí quando a gente fala de redução de inflamação. Então é essa relação que a gente tem entre dor no couro cabeludo e quadros depressivos e ansiosos. Se você sente isso, não deixe de passar em avaliação, mas se você já passou, já usou aí as orientações do seu dermato, está aí acompanhando direitinho, também ajude o seu corpo a desinflamar e reduzir esse processo de dor. Inclusive, uma das coisas principais é a busca por uma noite de sono reparador. Sei que algumas pessoas, por conta da ansiedade, não dormem muito bem. E eu sei que alguns precisam de ajuda com algum medicamento ou mesmo um chá para melhorar o sono. Depois a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas comece melhorando a hora que você vai para a cama, passando mais tempo, dormindo melhor, porque isso também contribui para não aumentar significativamente a substância P e, portanto, aumentar a dor no seu couro cabeludo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, clica aí no curtir, compartilhe em seus grupos ou para quem você acredita que vai ajudar e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!